Mais um mês, mais um Five Minutes Craft. Cara, tu nem fez a porra da introdução do vídeo, seu merda. Eu acabei de falar, mais um mês, mais um... Faz de novo então, faz de novo então. Mais um mês, mais Five Minutes Craft. Não tô gostando, não tô sentindo a felicidade, cara. Eu sorri. Ah tá. Caralho, cara. Nem ela acreditou que o peitão é tão grande. Eu dei um peitão assim. Vai ser um life hack de peitão? Vai ser um life hack de como esconder comida, ó. Pega, pega. Tomando leite direto da fábrica. Você tem peitão pra fazer isso? Eu tenho. O que é o life hack lá? Ela botou o refrigerante na teta. Mas será que... Como? Ela botou dentro do balão? É, a gente não tem... Dentro do balão? Mas o balão tá aberto? Nossa, eu acho que ela fura e toma na mesma hora, é tipo um up. Cara, eu tenho uma estratégia melhor. Coloca um implante de silicone oco, um buraco, que daí tu pode... Nossa. Porque uma mila é uma tampa, aí tu enrosca assim. É desenrosca, tem uma mila. Ah, aí vai botar terra. Olha, escondeu no vaso. Nossa, olha. É uma criança? Meu Deus, que life hack isso. Acho que não é uma trollagem. Porra, mãe, sou vagabunda. Eu sou vagabunda mesmo. Brócolis. Nossa, eu não gosto de brócolis. É coisa de otário. Ah, pelo amor de Deus. A verdade é sacanagem. Esconderijo especial de brócolis? Ah, não, é de Skittles. Esconderijo de drogas. Você não come a porra de um brócolis para comer Skittles na janta. Meu Deus do céu. Que gostoso de cocaína. Pior que é bom para eles quando é uma cocaína isso aí. Com certeza. Alguns baseados. Se verem, eu venho andando de salto por aí, já sabe. Não é para ele ficar três metros mais alto. Ó, pega um Fini. Apontou, apontou o Fini. Cheirou, é pó, é pó. É droga, é droga. Que life hack é esse? É para fingir que é lápis para comer sem a criança e chassar. Ô, Miguel, tenta esse. Chega assim. Finge que você está desenhando assim com o lápis. Aí, na real, você está só enganando ela para não dar doce para ela e poder comer doce. Porque é tão merda. E aí, eu dou o exemplo, né? Caralho, o Mr. White está levando drogas. Eita porra, que filho da puta. Fique a véia. Fique a véia, bicho. Você precisa se vestir de véia também para fazer esse life hack? E é assim que você vai para os Estados Unidos de avião levando droga. Não pode comida no cinema, moça. Ai, que droga. Ai, que droga. Como eu queria ser uma idosa. Pera, deixa eu puxar meu saco. Oxi. Que isso, que isso, que isso, que isso? É meio nojento até, né, velho? Sim. Você está tacando na sua pele um monte de coisa. Meu. Nossa, ficou feio para caralho. Que pariu. Abanço de Natal 2. Não é nada que eu fico. Ó, estão no poteiro. Comendo poteiro é só a vó. Vem com o adesivo junto, foda-se. Vem entrar com comida no bar dos peitones. Que pariu, lá vai. Fita do papar. Que porra, o tamanho desse kikikete, cara? Caralho, o kikikete é kikikete. Caralho, virou logo uma manopula de doce. Ah, quebrou o braço. Deus do céu. Ah, que dor. Ah, eu estou com muita dor, seu guarda. Posso entrar? Eu estou com um monte de doce me machucando aqui. E aí, eu fiz dois filhos. Jogar jenga com a porra do wafer. Hum, nenhum porra suspeito, mamãe. Pode comer essa peça de madeira. Pode enfiar essa talga. Genius School Hacks. Não, lá em cima, lá em cima. Esse daí é cool. Eu quero Genius. Em cima, seu viadinho, seu viadinho. Em cima, em cima, gay. Ali, ó. Genius School Hacks. Não, seu viadinho. Fala fileira, porra. A terceira fileira em cima. Irmão? Terceira fileira, ó. Terceira coluna, então. Vai, em cima. Ah. Em cima. Isso é a quarta coluna. Isso é a quarta milhão. Vai em cima. Agora sobe. Em cima de novo. Agora desce. Ah. Mas a gente não vai para a escola. Cala a boca. Vamos fazer um ciclo perfeito. Primeiramente, imagine a sua mãe. Ponto, seu rabo. Eu vou ver, ó. Coeg Hacks. Coeg Hacks. Aqui, ó. Esse aqui. Coisas para a cozinha, ó. Quem é que liga para a cozinha? Eu adoro cozinha, cozinha. Ó, virou um cozinha mesmo. Como mederem várias frutas diferentes. Você tem fetiche em sexo com fruta? Ó, massa de bolo. Hum, é de Waffer, na real. É Waffer. Fumando um ovo aí dentro. Você vai para botar sorvete. Sorvete, seu cu. Ó, sorvete, que delícia. Todo mundo errou. Que delícia de sorvete. Ah, é uma máquina de quiche. Gente, que chique. É, virou uma empada. Amassava? Nossa senhora. Não, não comia. Parece nojento aquilo. Parece nojento mesmo. Amassava, caralho. Nossa, que bagulho nojento. Nossa, que bagulho feio do caralho. Um sanduíche de ovo. Esse é brisa, esse é brisa, ó. Mas quem que corta pizza assim? É, isso que eu ia falar. Coisa de esquisito do caralho. Olha uma vagina. Caralho, mega vaginão. Vou ter que censurar. É para não derramar, ó. Não, não, pera, pera, pera. Pausa, pausa. Pausa, meia coisa. Pausa. Abrir a porra da lata e jogar o refri no copo. Quebra o vidro, taca o vidro no chão. Ah, tá toda uma lemolente. Caralho, azeitona pra caralho. Caralho, esse é life hacks. O que que aconteceu ali? Aconteceu que ela botou pressão, aí soltou a pressão de dentro da pressão. Acagou a mesa de azeitona. É verdade. Queijo derretido com a salsichona. Salsichona, mano. Tá mais queijo do que... Eu não comeria nem fudendo. Esse é brisa, esse eu acho top. Sabe o que eu acho brisa? Essas torneiras aí, muito foda. Caralho, adoro torneiras, velho. Vamos fazer um top torneiras um dia. Antes, depois. Grandes bostas. Olha, separou a gema da crara. Pode ser legal, hein? Vamos fazer uma farofa de ovo, ó. Com a batalha de jarlin. Um queijinho. Um queijo. Não, pico, pico. Ó, um suquinho de limão com um suquinho de laranja. Que porra é essa que tá acontecendo? Com leite. Mano, que merda. Isso, isso tá virando a putaria. Oxê! Caralho. Cara, eu achei que ia ser comida, o negócio virou uma... Mano, daqui dois dias você vai ficar fedendo igual um caralho. Mano, eu acho isso brisa. Ó, uma panquequinha. Que delícia. É, é o inútil, mas eu acho brisa queimar esses bagulho. Você queima? Você queima? Eu queimo pra caralho. O que que aconteceu? Qual hora? É, pra afundar. Aí, ó, esse é brau. O que que faz? Me furando mel com... Com farinha? É. Uma droga muito louca. Caralho, eu vou ter que testar. Tô com um bolinho? Ah, não é assim que guarda. Te dá uma tristeza no coração. Foi na tampa do tapa... Nossa senhora, aí você tá ao contrário. A parte do topo vai pro caralho, seu filho da puta boa. Não, não, não. A ideia dele é que não vai nunca... É, então. A ideia é guardar assim. Vai guardar igual um idiota. Vai tomar no seu rabo. Ó, leite condensado. Esquentou. Vai fazer doce de leite. 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 Fez doce de leite. Olha gotas de panqueca. Porra, nunca vi ninguém comendo panqueca assim. Puxa, bulbrere. Parece um bulbrere. Ele fez cereal. Nossa, bulbrere. Creme, creme. Vai pôr uma planta aí também, filha da puta. Ó, faz chulepe, chulepes. Fazer chantilly. Fazer chantilly. É. Caralho, não é bom? Cague numa sacola. Parece uma diarreia, né? Uma lâmpada, puxa o outro da lâmpada. Muito foda. Gostei do Miguel, nada impressionado. Pega uma lâmpada, puxa um ovo com a lâmpada. Chega de comida, vai tomar no cu. Tô com fome? Eu sempre tô com fome. Esse é meu segredo. Pera, 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 pera. Eu preciso ver aquilo ali, ó. Tua mãe. Arma de cola versus caneta 3D. Macarrão. Cozinhou o macarrão. Ah, quente? Macarrão colorido, ó. Corta o All Star, porque é podre. Estraga o teu All Star. Agora tu conserta ele. Não, tu estraga ele um pouco mais. Aí põe macarrão. Põe macarrão no All Star. Porra de tênis é esse, cara. Tênis de macarrão derretido, velho. Vai tomar no... Olha que bagulho horroroso. É o sapato do patati, do patatá. Que porra é? É igual o tênis do... Tá chovendo hambúrguer lá. Caralho, igualzinho. Olha, tá porra. Não era, não. Eita porra, logo o dedãozão pra fora. Estou impressionado. Ô, dedão. Rola o dedo da criança no tênis e ninguém mais vai ver. Nossa, isso tá horrível, cara. Chumiu o buraco. Nossa, a criança tá brincando com o Barbie. Mano, pra que fazer uma cadeira pra uma Barbie, cara? Pra ela ter onde sentar, cara. Pô, merda. Barbie sofre de dor nas costas. Sofro eu com 20 anos, com acúmulo de 50. Tem uma cama de 3D ali, ó. Caralho, pega cama. A mãe não tem dinheiro. A mãe gastou todo o dinheiro dela nessa porra desse... Lápis 3D, então ela vai fazer tudo com essa merda a partir de hoje. Isso é chocolate, cara. Parece chocolate. Vai comer chocolate com cola? Não, sem tomada. Pô, enfiar o dedo na tomada? Criança do bicho muito esquisito. Não, você não. Deixa eu fazer. Deixa eu pôr o dedo na tomada. É um tampão especial que deixa só o buraco pra ela enfiar o dedo na tomada. Isso não pode pegar fogo, não? Tem chance, eu acho que tá bom. Ó, biscoito de chocolate fake pra você fingir que tá comendo. Nossa, shimmy? A melancia. Nossa, shimmy aí. Cara. Ai, muitos mosquinhos. Ih, cara, tomou uma picada de abelha. Ah, é, nem dói, nem dói. Você já tá berrando, esgoelando. Pega seu kit especial pra casa uma porra de uma abelha. Ué, é só puxar. Não, aí sai veneno, a criança morre, Keller. Não pode. Ai, toma um xaropim. Quero não. Quero coca. Coca é xarope, coca é xarope. É saudável, é saudável. É saudável. Abriu, mano. Ah, com certeza vai dar super. É o mesmo gosto. Ai, que delícia. Uma coca. Tem uma criança, uma mala. Enfia a criança na mala. Dorme. Aí, isso mesmo. Dorme, pô. Vamos embora. Dorme, dorme que eu não consigo pagar a tua passagem, não. A gente vai na econômica. Cava e tenta encontrar um corpo. Já deixa pronto pra não sair sangue. Ah, a piscina. Ah, que legal. Isso é legal. Uma puta criação desse já pode ir pro meio do mar, enfrentar o mar. Tá grande já. Já nem cabe na piscina. Nem cabe na piscina que fizeram pra ele. Ah, um antupio. Não quero mijar. O cara vai fazer um banheiro no... Meu Deus. Tá muito alto isso. Por que dentro do carro? Mas vai cagar de shorts. Nossa, vai feder todo o carro depois. Mas que nojo, cara. Por que dentro do carro? Vou lavar minha mão depois de tocar meus filhos. Não, não. Só com água não. É o Covid aí, filha da puta. A gente já sabe o que vai fazer sabão com essa bosta. Isso parece gelatina pra essa criança dar uma dentada ali. Eu comeria muito. Eu também. Tá com uma cara apetitosa. Eu já provei condicionador de chocolate. Eu provei duas vezes. A primeira foi pra saber e a segunda foi pra ter certeza. Ó, filha, para de brincar. O cara tinha um pop-it do cu. É. O cuzinho pop-it. Mano. Ah, velho, pra quê, cara? Isso aí, ele é legal em cinco países. Ah, virou petisquinhos para criança. Virou petista da mulher. Eu achei que eu ia falar virou petista. Não, ela não vai caber na sala. Tá dizendo a mala igual uma filha de uma puta também. Vou colocar mais... Mano. Pô, cara. Pelo visto, eu não sei nada sobre arrumar minhas malas. Eu também não, ó. O cara arregaçou todas as meias. Ficou com frio, se fudeu. Pé largo, cheio de frio. Tira o miolinho do tomate. Põe um ovo. Põe um ovo. Um queijo. Um alecrim gostoso. Põe pro forno. Abre e tá lá, ó. Pronta a refeição. Joga fora, pede o Mc Donald. Paz dentro. Que Deus. Ela encontrou a gente. Pera, pausa, 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 pausa. Pausa quando eu vou tentar nos pegar. Olha o tamanho do meu Bilal. Essa vida. Keller, tu tá vivo? Nossa senhora. Quanto tempo eu tô voltando. Mano. Nossa senhora do céu. Caralho, eu tava gritando pra cara aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.